Mais de uma centena de motoristas TVDE concentraram-se em protesto frente à Assembleia da República. Exigem melhores condições de trabalho e mais fiscalização na profissão. Os primeiros motoristas concentraram-se pelas 11 da manhã em frente à sede da Uber em Lisboa. Exigem melhores condições de trabalho, para isso pedem a revisão da Lei 45 de 2018 que regula a profissão. Pedem também mais fiscalização aos cursos de formação do TVDE. Muita gente não tem experiência na condução, muitos não sabem as regras de trânsito. Por aí adiante, o que é que nós pedimos? Que o IMT fiscalize e que tire o poder das escolas de condução. Eu sei que isto vai mexer em muita gente, isto mexe em muita coisa, mas é que não está a haver um critério, uma avaliação pessoal. Não fala português, não percebe o português. E como é que ela consegue tirar uma licença TVDE num espaço de um mês, em que um português, um cidadão português, tem que esperar três anos para conseguir tirar a licença e para poder conduzir. Alguma coisa se passa aqui. Não há o mínimo de controle em si, não há ninguém que controle mesmo. As licenças são emitidas do nada, não existe minimamente controle. Não existe um controle se as pessoas falam a língua. Mesmo que fosse, imagina, em inglês, fosse o que fosse, não existe controle nenhum, não existe nada. O IMT está completamente fora de tudo o que se está a passar. Da rua Dom João V, seguiram numa marcha lenta e barulhenta em direção à Assembleia da República. Pelo caminho, mais motoristas juntaram-se ao protesto, queixam-se das plataformas Uber e Bolt, dizem que determinam os valores das viagens sem terem em consideração os custos inerentes à profissão. Nós estamos a pagar uma comissão muito alta e de acordo com os outros países. Os outros países são uma volta de 15%, nós pagamos 25%. Não está a dar, atualmente, a Uber e a Bolt, são as duas plataformas responsáveis por todo este manifesto, estão em guerra constantemente e constantemente baixam os preços. E nós já não temos condições de sustentar o setor, um carro, um seguro, gasolina, manutenção com 3 euros por cada viagem. Teremos de trabalhar quantas horas? 10? 12? 14? O valor à hora não é de todo suficiente. Estando neste momento, posso dizer, abaixar dos 10 euros à hora para quem tem empresas para pagar, famílias para sustentar e por aí fora. Para além da manifestação, estão também a fazer uma greve de 24 horas. Os motoristas prometem novos protestos até serem ouvidos pelo governo. Em Portugal, há cerca de 70 mil com licença TVD válida. Em Portugal, há cerca de 70 mil com licença TVD válida.